Sucesso de Ira e Oron deixa a Fifi neva frustradas e arma um plano. Oron fica deslumbrado com beleza de Ira e faz revelação. Cobras botam plano em prática, mas fracasso vem. Veja tudo aqui nesse vídeo. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também ama esse lindo casal e quer ver a Cobras pagando por todo o mal, comente e deixe corações. Sucesso de Ira no trabalho deixa a Fifi frustrada. A cobra se recusa a aceitar as qualidades da esposa de Oron, e junto com o neva bola um plano para separar os dois, para que neva tome seu lugar. A Fifi diz a neva que precisa tirar Ira de perto de Oron aos poucos, porém Oron é muito inteligente, é necessário fazer isso sem que ele perceba, e aos poucos neva tome o lugar de Ira na vida do Demirhan. A velha cobra não sabe mais Oron não quer mais nada a não ser ficar ao lado de Ira. O Demirhan fica deslumbrado ao ver sua esposa no vestido novo que lhe deu de presente. Meu amor, o vestido é muito lindo, mas quem está usando é muito mais. Ira sorrira agradece. Muito obrigada, amor. Oron diz que queria passar todo o seu tempo com Ira, e que seria muito bom não precisar trabalhar para aproveitar o tempo com a pessoa que ele mais ama. Algum tempo depois, neva e a Fifi botam seu plano em prática. A Fifi diz que seus sócios queriam conhecer Ira por causa do sucesso em seu primeiro trabalho. Ira aceita. No entanto, a Fifi diz a neva que nesse momento Oron estará sozinha no trabalho, e neva poderá rastejar para tentar conseguir a atenção do Demirhan. Ira chega na reunião, e uma das sócias de a Fifi diz que estava ansiosa para conhecê-la, e que Ira salvou elas ao conseguir fechar o negócio. Ira agradece o reconhecimento da mulher, que é muito mais educada que a cobra Fifi que não parabenizou Ira pelo sucesso. Espero que as duas se juntem contra a Fifi que só atrasa a sociedade com seu orgulho. Nesse momento neva vai atrás de Oron. Ela diz que precisa da ajuda de Oron e pede um tempo com ele. Me desculpe entrar assim no seu escritório. Você está disponível? Eu tenho algumas coisas para consultá-lo. Oron não parece ter interesse em nada que ela queira falar. A cobra parece que ainda não se cansou de levar fora do Demirhan, espero que venha outra humilhação, pois Oron não suporta Neva. Ira é seu único amor, então o plano de a Fifi vai explodir na cara da cobra. Espero que Ira caia na real e veja que a Fifi é tão cobra quanto Neva e todas as outras, e se queize com Oron sem se importar com a opinião da velha. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima!